Temporais, chuva e uma nova frente fria neste início de setembro. É isso mesmo e não é vídeo repetido não. Temos a previsão para mais uma frente fria avançando pelo território brasileiro nesta semana. Como ficará o tempo na sua cidade? Será que vai chover? Será que vai fazer frio? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo nós vamos analisar a movimentação de uma nova frente fria neste início de setembro. Neste início de setembro. Como será a atuação dessa nova frente fria? Você vai ficar sabendo neste vídeo. Por isso, você precisa assistir até o final. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. Agosto se despediu com o predomínio de tempo seco em boa parte do centro-sul do país após a passagem da última frente fria que provocou chuva e derrubou as temperaturas de forma acentuada. Setembro começa com risco de temporais no sul do Brasil com a formação de uma nova frente fria. Para a primeira semana de setembro, o tempo deve mudar novamente em áreas mais ao sul do Brasil com a formação de uma nova frente fria. Já nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, o novo sistema pode provocar até temporais no Rio Grande do Sul com expectativa de avanço da chuva e alertas para Santa Catarina e Paraná até o fim de semana. A chuva pode ocorrer acompanhada por descargas elétricas e rajadas de vento em torno de 65 km por hora. O novo sistema vai começar a avançar na sexta-feira pelo sul do Brasil. A previsão já indica tempo fechado e com chuva em vários momentos do dia no estado gaúcho. Em Santa Catarina e no centro-sul, oeste e leste do Paraná, Curitiba já recebe pancadas de chuva à noite. No sábado, dia 13 de setembro, ainda chove no centro-leste de Santa Catarina e do Paraná, inclusive com altos volumes no litoral e capital dos dois estados. Já na região oeste e no estado gaúcho, o tempo volta a ficar firme, mas por influência da massa de ar frio de origem polar, as temperaturas entram em declínio e já pode gear na campanha gaúcha. A chuva se espalha também sobre o sul de Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. O tempo fica fechado e chuvoso no litoral sul e Vale do Ribeira e a chuva se espalha a partir da tarde no oeste paulista e nas regiões de Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Grande São Paulo. A chuva na capital deve chegar à noite. No domingo, dia 4 de setembro, o ar seco e frio já predomina em grande parte do centro-sul do Brasil, por isso o tempo abre, faz sol, mas a sensação é de frio no sul, em Mato Grosso do Sul e em parte do sudeste. A chance de gear de madrugada é bastante elevada sobre amplas áreas do Rio Grande do Sul e no Planalto e Serra de Santa Catarina. A chuva ainda persiste sobre o leste de São Paulo, incluindo a capital e litoral no Rio de Janeiro e até o sul de Minas e Zona da Mata. Conforme a frente fria avança, o sistema leva chuva também para o litoral do Espírito Santo. Em relação aos ventos, em geral, com a passagem do sistema, a expectativa é de rajadas em torno de 50 a 60 km por hora, na maior parte das áreas, mas pode ventar pontualmente mais forte em parte do Rio de Janeiro, com valores de 70 a 80 km por hora. A frente fria não deve ser tão intensa em relação às anteriores, por isso não há expectativa de chuva, por enquanto, para as áreas centrais do Brasil, como Brasília, Goiânia, até mesmo no interior de São Paulo e o oeste de Minas Gerais. As dovens aumentam no início da próxima semana em Belo Horizonte, mas ainda sem expectativa de chuva. Não há indicativo de friagem no norte e, ao chegar no nordeste, o sistema deve ser mais enfraquecido também. A frente fria e massa de apolar avançam pelo centro-sul do Brasil no fim de semana, no fim dessa semana, influenciando o tempo, principalmente na região sul e no leste do sudeste. No último fim de semana, uma frente fria e massa de apolar passou a atuar na região sul, com ambos os sistemas influenciando as regiões sudeste e nordeste no início dessa semana. Nos próximos dias, o ar apolar se afasta para o oceano, mas ainda influencia o leste do país. No entanto, a partir já desta quinta-feira, dia 1º de setembro, uma frente fria passa a influenciar o tempo na região sul e avança posteriormente até a região sudeste. Na quinta-feira, teremos a frente fria, iniciando seu avanço pelo Rio Grande do Sul. Ao longo desta quinta, dia 1º, uma região de cavado se desenvolveu entre o leste da Argentina e o Uruguai e evoluiu para uma frente fria no período da tarde. As instabilidades já podem provocar pancadas e temporais no oeste do Rio Grande do Sul. Nas horas seguintes, o sistema inicia o seu deslocamento para o nordeste e as instabilidades se espalham pelo oeste, sul das missões, campanha e região central, sendo neste último mais para o período da noite. Há potencial para temporais com granizo nessas áreas, principalmente no período da noite. Na sexta-feira, a frente fria avança pela região sul juntamente com a massa de apolar. Na madrugada da sexta-feira, dia 2 de setembro, as instabilidades se espalham pelo Rio Grande do Sul, deixando alertas de temporais e pancadas de chuva forte, que podem vir acompanhadas de granizo no sul, região central, missões, norte e leste do estado, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. No extremo oeste de Santa Catarina e no oeste e sudoeste do Paraná, pancadas isoladas e trovoadas já podem ocorrer. Até o momento, a frente fria pode contribuir para acumulados de até 45 milímetros em 48 horas na região sul, entre o norte de Santa Catarina e o leste do Paraná. Ao longo da manhã, o sistema frontal atua no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina, no sul, oeste e sudoeste do Paraná, com chuvas de até forte intensidade, que ocorrem com maior probabilidade no oeste catarinense. Região de Porto Alegre, Serra Gaúcha e litoral norte gaúcho ainda recebem chuvas isoladas. No decorrer do período da tarde, a frente fria avança mais e até o período da noite distribui chuvas em todas as regiões de Santa Catarina, sul, oeste, leste e norte do Paraná, com pancadas ainda ocorrendo no nordeste gaúcho. De maneira geral, a precipitação acontece de forma isolada. Com o avanço do sistema frontal, uma massa de apolar passa a influenciar o Rio Grande do Sul desde a madrugada pelo sul e oeste do estado, espalhando o ar frio por todas as regiões gaúchas ao longo do dia. Atenção! Fim de semana com o ar frio se espalhando e frente fria chegando ao sudeste. No sábado, dia 4 de setembro, pela madrugada e manhã, a frente fria atua entre o norte de Santa Catarina, leste e norte do Paraná e no sul de São Paulo. A previsão de intensificação das instabilidades e a possibilidade de chuvas de até forte intensidade nessas áreas, incluindo as regiões paulistas, próxima à divisa com o território paranaense. No restante do dia, o sistema frontal se afasta mais para o oceano, atuando de forma mais costeira e passando a influenciar o leste de São Paulo e chegando ao Rio de Janeiro por volta do fim do dia. Neste processo, a massa de apolar avança também pela região sul e o ar frio também chega ao norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, passando pelo território fluminense no fim do dia. Há potencial para as geadas somente na região da campanha gaúcha entre o fim da madrugada e o início da manhã. No domingo, dia 5 de setembro, a frente fria continua o seu avanço costeiro, chegando ao Espírito Santo já pela manhã e atuando no sul da Bahia a partir da tarde. Mesmo com o avanço do sistema frontal, o tempo fica nublado no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro com possibilidade de chuvisco devido ao transporte de umidade vindo do oceano, vindo do oceano promovido pela massa de apolar. O frio se intensifica e se espalha pelo centro-sul e chega novamente até a Bahia. No momento, há potencial de geadas em todas as regiões do Rio Grande do Sul e na Serra Catarinense. E aí, pessoal, tudo que eu falei neste vídeo você pode confirmar nos melhores sites de previsão do tempo do Brasil, que são o Climatempo, Tempo.com e Inmet. Bem, neste vídeo você viu como fica o tempo no Brasil neste início de setembro. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, considere se tornar um membro aqui do canal. Eu tenho certeza que a sua ajuda será bem aplicada na produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. Então, clica no botão Seja Membro e participe. Obrigado pela parceria de sempre. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!